A polícia apreendeu mais de 30 barras de maconha. A abordagem foi no bairro Vila Celeste. Primeiro, há um suspeito, mas duas pessoas foram presas. Eu havia me despedido do repórter Miguel Brás anteriormente. Eu peço desculpas a você, Miguel, mas a audiência quis que você voltasse e você está aqui no MG Record para falar dessa apreensão de maconha. Olha, Saulo, a polícia militar fazia um patrulhamento pelo bairro quando viu um dos envolvidos caminhando sentido a uma das praças. Então, quando essa pessoa percebeu que seria abordado, tentou despistar, ou seja, tentou desviar o caminho, mas ele acabou sendo abordado, viu? A polícia encontrou com ele barras de maconha e cerca de R$ 122. Então, as buscas continuaram na residência dele e dentro da casa a polícia achou mais drogas e apreendeu mais de R$ 300. O segundo suspeito estava dentro da residência com a chave de outra casa. Só que a polícia desconfiou que podia haver mais drogas no local e acionou a roca. O cão farejador sinalizou no terreno do imóvel que havia um tambor enterrado e quando a polícia puxou o recipiente, encontrou mais 30 tabletes de drogas. Todo o material foi recolhido e a dupla encaminhada à delegacia civil de Ipatinga. Além do dinheiro e da droga, a polícia militar ainda recolheu uma faca e balança de precisão. Um inquérito policial foi instaurado para apurar se esses dois homens de 19 e 31 anos fazem parte de alguma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Sobre este caso, essas são as informações. Saulo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações. Agora sim eu digo para você, boa noite para você, bom descanso e amanhã você está aqui de novo no MG Record.